Estamos então de volta com mais um, espero que estejas bem, mas muito bem mesmo aí desse lado, um ganda estamos a partir deste já, eu tenho aqui comigo hoje a Xiaomi Mi TV Stick e neste vídeo vou partilhar contigo se vale a pena ou não, dependendo da forma como nós utilizamos e se há esta máquina que faz falta no teu setor. E falando da Xiaomi Mi TV Stick, quando precisares de imprimir, sei lá, uma cena qualquer, é que eu não tenho folha nenhuma, mas quando precisares, não te esqueças de visitar o site da forprint.pt que é o patrocinador deste vídeo, onde vamos encontrar tintages e tonos de aparelhos espetaculares, com uma qualidade muito boa e claro, como sempre, suporto a forprint.pt. Já agora, aproveitar este vídeo para mandar um ganda thumbs up para o Ricardo, que como eu disse no Instagram, é a alma e o coração da forprint.pt e ele esteve aqui no Algarve. Ricardo, um ganda thumbs up para ti e força, bora lá. Meus amigos, Xiaomi Mi TV Stick tem cristãos muito interessantes, mas poderá ou não ser a máquina para ti, dependendo da tua utilização. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Vou partilhar com vocês os testes que eu fiz, os pontos fortes e os pontos menos fortes. Especificações. Estamos aqui a falar de uma máquina com o AM Logic S905, que não é novidade aqui no canal, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento flash. E este 1 GB de RAM poderá ditar se esta máquina vai ser aquela que vai completar o teu setup ou se te vai dar alguma dor de cabeça, alguma frustração. Existem alguns rumores que vai sair uma versão com 2 GB, não faço ideia. Se sair com 2 GB ao mesmo preço, então siga, espetáculo. Se sair um preço similar à Mi Box S, acho que a decisão vai ser no design, se preferires este tipo de design. E é uma coisa que a gente pode falar já. É impecável. Com um setup minimalista, com um setup muito fixe, depois esconderes a saninha lá atrás da televisão, está um espetáculo. Também não é novidade, porque nós já utilizamos aqui máquinas Android e máquinas Windows com este formato, Stick HDMI, mas é muito fixe mesmo. E aqui, queria deixar apenas um alerta, que é se a tua televisão estiver encostada à parede, então aquilo que eu sugeria é comprares um adaptador do género deste que eu tenho aqui, em L, para que consigas ligar em certas TVs e que ela fique apontada para cima e não para a parede. E já agora, este stick, naquela televisão do quintal lá fora, que é onde eu estou a utilizar, no setup, eu vou tentar deixar um link a alguns por aqui também, porque eu já mostrei aquele cantinho a vocês. Isto chega e sobra, mas poderá haver situações onde não chega. Tem um comandozinho simpático e este comando está um bocadinho melhor que o da Mi Box S, porque os botões são em borracha. O comando é muito parecido, tem aqui o atalho para Netflix e Prime Video da Amazon, mas com os botõezinhos em borracha acho que melhorou, está muito fixe e eu curti. Para além do comando, eu liguei através de Bluetooth um rato e liguei também um gamepad. Neste momento, é a única forma que eu tenho para ligar, porque a única entrada que nós temos aqui é uma entrada de alimentação micro USB e não consigo ligar nada através do USB. No entanto, já mandei vir um splitter, micro USB para USBs, para tentar ligar vários dispositivos, incluindo Air Mouse e outras situações que eu depois partilho com vocês. Mas para já, só consigo ligar por Bluetooth. Isto poderá ser importante ou não para aqueles que utilizam aplicações tipo Mel Go ou NOS TV, que eu partilho já com vocês também. A nível do Wi-Fi, só consigo apanhar redes de 2.4 GHz, portanto, velocidades aqui, estou a obter o máximo de 40 Mbps de download e upload, que não sendo nada do outro mundo, vais ver que os resultados até são por redes, mas tenho pena que ela não consiga apanhar redes de 5 GHz. Agora, cenas muito fixas. Ela conseguiu correr todas as aplicações que eu testei, sem exceção. Ainda são umas quantas, eu vou partilhar já contigo. Há uma coisa em comum. Não estejas à espera que seja a máquina mais rápida a abrir, a mudar de aplicação, etc. Porque aí não é. Agora, depois de abrir a aplicação, impecável, e depois de abrir a série ou o filme para ser mais correto, porque dentro da aplicação existe ali algum delay. Eu posso dar o exemplo da Netflix, por exemplo. Eu consigo andar bem para um lado e para o outro, escolher os filmes ou as séries, não sei o quê, mas ela não é muito rápida. No entanto, o objetivo final é vermos uma série ou um filme, e então, a partir do momento em que eu carrego no botão para iniciar essa série ou esse filme, impecável, não tenho travagens, não tenho nada, consigo ver do princípio ao fim, consigo rebobinar, consigo andar para a frente, para trás, pronto. Aquelas coisas todas sem stress nenhum. Portanto, esta é uma mensagem generalizada para todas as aplicações, depois de começarmos a ver o filme impecável. Até lá, existe ali uma pequena demora, mas eu já vou bater um bocadinho mais aí. Depois, Netflix, experimentei YouTube, YouTube 1080, sem queda de frames que fossem significativas. A única coisa que eu reparo é que quando o vídeo inicia, existe ali uma pequena queda de frames. Mas estamos a falar de uma coisa mesmo significativa. 60-70, a partir dali, impecável, resolução 1080, com um vídeo muito suave. Portanto, não tenho razão de queixa. HBO, exatamente a mesma história. Depois de escolher a série, depois de carregar no Play, ele dá e impecável. Eu posso estar sentadinho a ver um filme ou a ver uma série e a satisfação é impecável mesmo. Cody, para aqueles que estão um bocadinho preocupados, MKVs Blu-ray 1080, não tive stress nenhum. Consegui pôr a correr. E mesmo fazendo ali um fast-forward e um rewind, assim, para experimentar a cena, porque tenho tudo na rede, obviamente não está nada no armazamento desta menina aqui, e consigo utilizar o Cody de uma forma normalíssima. Portanto, aqui, não testei ficheiros 4K, porque não faz sentido. Isto é uma menina que está direcionada para 1080, mas 1080, não, ela consegue correr sem problemas. O Plex, foi exatamente a mesma história. Depois de abrir, depois de não sei o quê, eu escolho o filme, ele começa a correr e siga para a frente. Portanto, a nível destes serviços, consegui utilizar todos. Agora, uma pergunta que vocês fizeram, e eu vou responder já, é aplicações, IPTV, e-mail, etc, etc. Vamos começar aqui pela Novo. A aplicação do Novo está brutal, ainda Novo, um único dispositivo que ela não funcionasse. daqueles que têm passado para minhas mãos nos últimos meses. Esta aplicação está simplesmente um espetáculo e funciona muito bem. Aqui, não foi exceção. Portanto, a aplicação do Novo está de parabéns. É mais uma máquina que está comprovada em que esta aplicação funciona. Portanto, se és cliente novo, vais ter a possibilidade de instalar aqui e ter todas as funcionalidades que nós já vimos do serviço de Novo. Depois, uma pergunta que vocês fizeram bastante foi a meu TV em Android TV OS. E, não, não funciona. Aquilo que me aconteceu foi, eu já tenho o limite de boxes a serem utilizadas cá em casa, que são quatro, e então dava-me aquele erro de limite. Eu liguei para o 16209, se nós estou em erro, e a senhora foi muito simpática, atendeu, não sei o quê, trarararar. Entretanto, removeu as boxes lá do sistema, e eu consegui entrar com esta. O que é que ela me deu? Deu-me que não é compatível. A NG NVIDIA Shield e a Mi Box S, neste momento. Portanto, se estava já à espera desta para a aplicação da meu, ainda não é desta. Se queres utilizar a aplicação da meu Go, então aí estás à vontade, porque funciona. Tens já que utilizar um RAT. Eu ia dizer um Air Mouse, mas o Air Mouse eu ainda não testei por USB, portanto, para já, um RAT por Bluetooth, resolve o problema. A aplicação funciona muito fixe, não tem problemas de news. Apesar de não ser uma aplicação nativa de Android TV OS, nós já sabemos dessa história toda, é uma forma de darmos a volta ao teste. NOS TV também funciona, portanto, aqui não há stress, eu experimentei. Funciona por rarinho, está tudo ok. Serviços de AP TV foram estes. Passando para os jogos, experimentei ali o Beach Buggy Racing, é um jogo muito simples e funciona. Se é isto que estás à procura para, de vez em quando, é impecável. Então, Asphalt 8, ou jogos assim deste calibre, não contes muito com isso, porque são pesados e a máquina simplesmente não vai lá. Ela começa ali a gaguejar, a gaguejar e chega uma altura que para completamente. Tens que reiniciar e voltas do início e depois não para ali, vai parar mais à frente, ou para um bocadinho mais atrás e este tipo de jogo não consegui chegar lá, mas também não foi surpresa, porque 1 GB de RAM limita muito qualquer máquina. Depois, onde é que ela me surpreendeu? Foi Game Stream, eu consegui ligar esta máquina através do Wi-Fi, depois um computador lá atrás a correr os jogos, basicamente, e através do Steam Link, que é uma coisa que nós já vimos aqui também no canal, nós conseguimos ir buscar os jogos da nossa biblioteca Steam e jogar. E aquilo que eu te posso dizer é que consegue-se jogar. Agora, com limitação da velocidade Wi-Fi, os gráficos são reduzidos assim um bocado à bruta. Portanto, aquilo que eu te posso dizer é que a experiência de jogabilidade é boa, eu consigo jogar, apesar de ter sentido ali uma travadela ou outra de vez em quando, nada assim do outro mundo. O jogo que eu utilizei foi o Gas Guzzlers e consegui jogar por aí. Agora, a nível de gráficos, se me perguntarem, Roberto, a qualidade é fixe? Não é fixe, porque aquilo tem que ser exprimido para conseguir passar ali, acho que o limite foi a 25 Mbps, portanto, estás a ver, não pode ser assim grande. Portanto, basicamente, vamos conseguir fazer tudo ou quase tudo a nível do Android TV OS com esta menina que está aqui. E isso é espetacular. Agora, se vamos consegui-lo fazer da forma mais eficiente? Não. Uma coisa que não é muito fixe é que multitasking não existe e também não é surpresa. 1 GB de RAM não iríamos conseguir fazer multitasking nenhum. E aquilo que eu vejo é que quando eu fecho uma aplicação, ela fecha mesmo a aplicação. O firmware está programado para fechar a aplicação, que é para não estar a consumir recursos em background. Portanto, é uma coisa inteligente que eles têm aqui, mas fará com que, cada vez que eu saio de uma aplicação, demora tempo até poder depois entrar noutra aplicação. E aqui, não haver este multitasking poderá ser frustrante para algum de vocês. Depois, outra situação que vais notar, se estás habituado a máquinas como a Nvidia Shield TV, eu posso mostrar-lhe no ecrã, por exemplo, como é que eu faço multitasking na Nvidia Shield ou mesmo na Mi Box S com 2 GB de RAM, que não é tão rápida como a Nvidia, mas é uma máquina bem aceitável e, para o preço que ela custa, é um espetáculo. Portanto, é muito similar em termos de rapidez de acesso, mas, só para veres, que se fores uma pessoa muito intensiva a utilizar e queres sair do code e queres ir para a Netflix ou para a tua aplicação da Mel ou da Novo ou não sei o quê, tu, como a Nvidia Shield ou como a Mi Box S, vais ter uma experiência de multitasking muito mais interessante, que aqui é não existente. Portanto, fica aqui esta situação de que... impecável, mas atenção. Depois, a performance geral dentro das aplicações, e eu referi isto no início do vídeo, quando iniciamos o filme, espetáculo, mas até iniciarmos o filme, enquanto andamos ali nos menus a navegar, vamos sentir algum arrastamento. E este arrastamento, se calhar, tu não notas, se isto for a tua primeira máquina, mas se fores alguém que já utilizou algumas mais rápidas, então vais notar esse arrastamento. E lá está, poderá ser ou não uma situação frustrante. Depois, outras coisinhas que encontrei por caminho, mas isto acho que vai ser resolvido depois com o dedo de firmware, foi alguns crash Netflix a fazer com que... a reiniciar a aplicação sem eu ter carregado em nada, porque fica ali a patinar e pum, fecha. E não foi só a Netflix, acho que o YouTube também. Portanto, houve aqui uma situação ou outra. E, a nível de Wi-Fi, fica um bocadinho naquela, não apanha a rede 5 GHz, ao contrário de outras máquinas que eu tenho, e aqui a Shield, por exemplo, com 5 GHz, consegue facilmente os 300 Mbps. A Mi Box S também facilmente vai lá. Esta apenas apanha 2.4 GHz, o que nos deixa aqui um bocadinho limitados. Em relação às questões que vocês deixaram no Instagram e no Facebook, onde eu não estou a fazer para vocês, eu penso que abordei todas elas. Até vou colocar alguns por aqui só para fazer um remind. E para aqueles que não perguntaram nada, só para terem noção que perguntem. E aquilo que eu puder fazer, eu faço. Houve uma série de questões, eu acho que fiz os testes praticamente todos. Se houve algum que eu me esqueci, então, deixa lá em baixo nos comentários e eu vou lá. A nível de conclusão, meus amigos, é muito simples, na minha opinião. Se estiveres à procura de uma máquina tal e qual, como eu tenho ali no setup de fora, em que tu precisas Netflix ou queres Netflix, por exemplo, para além dos outros serviços todos, e queres uma coisa muito simples e não queres gastar muito, mas não vais puxar muito por ela. Isto é, vais abrir a aplicação Netflix, demora ali uns segundinhos, escolhes a tua série, começas a ver a série e quando acaba a série, então, desligas e, se calhar, basas. Impecável. E quem diz Netflix, diz outra aplicação qualquer. E aí, a máquina vale a pena, porque a experiência é espetacular a um preço muito reduzido. Estamos a falar aqui de 40 euros. Por outro lado, se tu fores aqueles mais atrevidos, que queres uma coisa com multitasking, em que queres sair do code e entrar no Netflix e depois ir para aqui, ou ir para ali, e não tem muita paciência para andar a navegar nos menus, assim, de uma forma um bocadinho mais lenta do que o normal em máquinas mais rápidas, então, se calhar esta máquina não é aquela ideal. E aí, eu ia sugerir-te pulasses para a Mi Box S. Para aqueles que querem a aplicação da meu TV, a Mi Box S é compatível. Custa cerca de 60 euros. Esta custa 40. Portanto, eu acho que estes 20 euros valem a pena para quem quer uma coisinha um bocadinho mais forte. E, meus amigos, vamos ficar por aqui. Já vai um vídeo longo, longo. Um grande thumbs up. Se o vídeo foi eu, de alguma forma, então não te esqueças de deixar aquele thumbs up algutos por aí. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho